Música 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 Eu não vou perder você É pé de segredo 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 Música 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 Não vou deixar, vou me revelar Esse amor José, por cima, pode ir lá Alô, machão Alô, machão Doce ilusão Doce coração Alô, machão Alô, machão Doce ilusão Jota lá em cima, vim Oh, oh, oh Isso aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Seu alemão Eu não posso deixar aqui Sempre te lembro Pois o nosso amor Se minha vida é tão lindo És que eu vou te desmantar Esse coração de saudade e razão Ali, pra ligar a luz A você se precisa de maravilha Você tem o arroba das nozes que roda em teu cheiro Ali, tem essa vontade de estar a seu arco Não tem uma vida Não tem uma vida Eu não te confio Seus olhos Meio na ar Não vou negar Se você Gosta só Não tem uma vida 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 Eu não pego E eu não tô Uma vida Eu não sei Não sei Não sei Eu hoje estou feliz, só por causa de você Eu hoje estou feliz, só por causa de você